Olá, meu canal Teda de Amaturgia e Perfumaria. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho. É o primeiro capricho. O Boticário tem oito caprichos atualmente no catálogo, tá, gente? Eles vêm com essas travinhas, tá? Tipo as travinhas das miniaturas da Jiquiti. Eles vêm com essas travinhas, tá? Eles não têm tampa, os caprichos, tá, gente? Eles vêm com essas travinhas, tipo as miniaturas da Jiquiti, sabe? Eles vêm com essas travinhas, ó. Aí você põe, eles não vêm com tampa, tá? Atualmente, no portfólio do Boticário, temos oito caprichos. O Be Myself, o Day, o Night, o Superpoderes, o Wish, o Switch, o Rock e o Hello Stars. Que o Hello Stars foi o último que foi lançado o ano passado, né? Temos oito e depois tem aqueles na versão charuto. O Loving, o Dancing e o Connect. Aqueles lá da versão charuto temos três. O Loving, o Connecting e o Dance. E desses, oito, tá? Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do Be Myself, tá? Pra quem é fã de beijinho, do doce beijinho. Pra quem é fã de coco, né? De bala de coco, de docinho de beijinho. Quem ama coco, cocada, né? Vai se deliciar com esse perfume, gente. Ele é tal qual o Eliana Diamante da Jiquiti. Tanto o Eliana Diamante da Jiquiti como o Capricho Be Myself do Boticário, ambos são puro coco. Eu amo o Eliana Diamante da Jiquiti por causa disso. E amo o Capricho Be Myself do Boticário por causa disso. Porque ambos são docinho de coco, gente. Você lembra em cocada, você lembra no doce beijinho. Você lembra em bala de coco. É muito coco. É uma delícia, tá? Tanto o Capricho Be Myself do Boticário, como o Eliana Diamante da Jiquiti. Pra quem é fã de coco, eu recomendo esses dois, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho do Capricho Be Myself, tá? Ele é um oriental, floral, atalcado, amadeirado, doce, almiscarado. Lactônico e tropical de 2017, tá? A maioria das pessoas amam. E ele é indicado para o dia e para o outono. Ele abre com tangerina e bergamota nas notas de topo. Nas notas de coração nós temos jasmin, lilás, rosa, violeta e sinclânia. E ele fecha nas notas de fundo com almiscar, sândalo, cedro, baunilha e coco, tá? Gente, ele é comparado ao Egeo Vanilla Vibe do próprio Boticário, ao Lolita Serum da Tebor Shop. Ele é comparado ao Farway da Avon, mas eu não concordo com essa comparação. O Vanilla Vibe do próprio Boticário, eu concordo. Esse do Lolita Shop eu não conheço. Agora com o Vanilla Vibe eu concordo. Ele se parece sim com o Egeo Vanilla Vibe, mas com o Farway da Avon nada. Pelo menos na minha pele nada. Dizem também que ele se parece com o perfume do Justin Bieber, eu não conheço. Com o RR da Katy Perry. Esses dois da Katy Perry e do Justin Bieber, eu não sei porque eu não conheço. Dizem também que ele se parece com o Sensed Crush da Victoria's Secrets, outro importado, também não conheço. E com o Divine Lace da Eudora, que eu também não conheço. Os únicos aqui que ele é comparado... Olha que legal aqui, eu não tinha visto. E aqui tem essa coroinha, né, Be Myself. O único daqui que eu concordo que ele é igual é o Egeo Vanilla Vibe. Ele é bem parecido sim. Agora com o Farway da Avon, imagina, gente. O Farway da Avon é um cheiro totalmente diferente, tá? Vou refair na minha pele. Ai, que delícia. Nossa, pra quem ama coco é um deleite. Vai se derrubar assim. Vai se deleitar. Quem é fã de coco, eu acho que tende a adorar, viu? Nossa, que delícia, gente. Ele é muito parecido com o Eliana Diamante, da Jekiti, porque os dois são um puro docinho de coco. Cada bala de coco, beijinho, tudo que vai coco, tá? Eu amei meu capricho pra myself. Eu quero que vocês comentem aí se vocês têm. Qual da linha capricho que é o favorito de vocês, tá? Eu quero saber tudo. Adoro os comentários de vocês. Um grande beijo. Obrigado por tudo. Pelos inscritos, tá? Vamos aí rumo a 500. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Obrigado.